Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Battle Royale do SuperSus pra jogarmos apenas com funções ofensivas. A gente vai pro ataque, a gente vai tentar matar, a gente vai tentar se proteger, jogar de maneira onde... Não, não, não posso depender tanto do meu time, mas é um jogo em time. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbora. Bom, galera, vamos lá então. Não sei do que que eu vou jogar ainda. Ó, tem Camaleão, tem o Samurai, que eu posso jogar de maneira mais ofensiva também. Temos Ninja, que eu não sei jogar isso aqui direito. Mestre do Tempo, talvez Mestre do Tempo. Acho que eu vou de Camaleão, viu? Vamos começar de Camaleão. O terceiro ali acabou não escolhendo, eu acho que foi no aleatório, o ator doador. Quer dizer então que talvez ele não vai nem andar. Que legal, hein? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. O Sniper atacou, ele tá lá pra baixo, aparentemente. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui, ó. Toma. Deixa eu... Ah, mano! Ô, travou o jogo, cara! Vocês viram que deu uma travadinha? Ai, mano. Nossa, eu bobeei, eu poderia ter ficado com o escudo aqui, né? Que ele poderia me curar. Gente, deu uma travadinha. Deu uma leve travadinha. E nesse meio tempo foi o momento em que o cara atacou o peixe. E aí não deu tempo de eu ver o peixe, cara. Ah, mano, que tristeza, mano. E como sempre, uma pessoa parada no começo da partida prejudica muito o time, cara. Prejudica muito a partida. Daí, tipo, é dois contra três, contra três, contra três. O cara voltou caindo. O médico foi lá, reviveu. E aí... Morreu de novo. Vamos ver o que vai vir agora, galera. Vamos esperar. Ó, temos um sniper. É, pior que eu não vou de função defensiva, né? Não vou de médico. Acho que eu vou de camaleão de novo, viu? Ah, mano, o cara não vai escolher ninja. Nossa. Cara, eu vou de samurai. Ah, o cara trocou pro samurai, mano. Bom, tudo bem. Eu também troquei, né? Vamos de samurai. Eu vou tentar jogar um pouco com o time. Pera. Já toma. Já toma. Meu Deus do céu. Não derrubei. Não derrubei. Finalizei. Que que o outro do meu time tá lá em cima, mano? Calma. Aqui eu morri, isso. Aqui eu já morri, já. Ai, que tristeza, viu? Finalizei. Essas travadinhas aí é perigoso. Toma. Ai, não saiu o escudo, mano. Isso que é ruim. O cara, ele consegue atacar enquanto tá voltando no tempo, cara. Isso aí não existe, mano. Isso aí eu acho que não era pra existir nesse jogo, cara. Não faz sentido isso, tá? E o cara aqui conseguindo viver sozinho. Mano, sobrou ele e o outro. A gente já fez um baita trabalho. Mano, se você perder isso aí, cara, eu vou ficar muito triste. O outro... Ah, o outro é Sniper. Ele tá aqui, ó. Mano, é só ele olhar no mapa. Olha no mapa onde os fantasmas estão, ó. Dá pra você saber que ele tá aqui, amigo. Amigo, só... Ah, não. Ele é Sniper. Ô, tristeza... Ô! Tristeza, viu? Tristeza, tristeza, tristeza. Segundo lugar, pelo menos, mas, cara... Dá pra ter ganho. O cara só quis jogar sozinho mesmo, de Sniper ainda. Mas tá bom, né? É complicado. Vamos depender da gente mesmo. Beleza, vamos lá. Calabrizo. Mestre do Tempo, Sniper. Cara, eu acho que eu vou de veterano aqui. E vou atacante. Ou camaleão. Vou de ninja. Eu vou tentar jogar de ninja, cara. Mas pra ser bem sincero, eu acho estranho ninja, tá? Eu acho um pouco estranho. Mas eu vou tentar fazer alguma jogada aqui, tá? Ó, marquei. Certo? Tá marcado. Relaxa. Ah, entrou em cooldown já. Agora eu me pergunto. Como que o peixe não pegou antes, né, mano? Eu ativei a habilidade. Eu deveria ter voltado. Cara, é muito difícil jogar contra esse tipo de ataque. Eu não sei ainda. Tipo, a pessoa ataca, eu ativo o escudo. E aí eu volto. Pra, né? Não ter risco de tomar. Mas se eu ativei o escudo, eu não tenho que voltar. Saca? Eu tenho que ir pra frente. Pra eu me proteger do ataque da pessoa. Se não, vai acontecer isso que aconteceu. Aqui foi... Nossa, 100% bobeada minha, cara. 100% bobeada minha. Eu deveria também ter deixado o calabreso ir na frente. Por quê? Porque ele é o mestre do tempo, né? Se ele morre, ele volta. E aí eu ataco depois. Faltou eu pensar nisso, tá? Faltou eu pensar nisso. Vamos ver se eles vão fazer uma jogada aqui. Tomou, tá vendo? É isso que é complicado, cara. Mas voltou e matou. Tá vendo como é roubado? Ah! Mas você tinha o escudo, hein? Mas o outro tá parado aqui, cara. Por que as pessoas entram no jogo pra ficar parada, mano? Pra ficar parada. Os dois poderiam ter ganho aqui. O cara é sniper. Consegue atacar. Ele voltou no tempo. Ai, eu bobeei também, né? Agora vai, galera. Agora vai. Deixa eu escolher uma função bem de boa pra eu jogar aqui. Eu acho que eu vou de sniper. Dois mestres do tempo. Beleza. Samurai. Tá. Tá, beleza. Eu vou de sniper. Sniper é ofensivo, mas eu vou ter que ficar um pouco recuado, né? Tipo, eu não vou ficar muito ali defendendo o time. Vamos ver como é que vai ser. Sniper é uma função que eu gosto de jogar, viu? Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Só que eles têm que ir na frente, né? Pera. Toma. Que? Ah, era o samurai. Por que que o outro tá indo ali pra trás, cara? Toma. Vamos atacar junto. Tem outro ali? Tá. O mestre do tempo tá aqui. Eu vou ter que jogar com o samurai, cara. Vou ter que jogar com o samurai. Bom, vamos lá. Sniper tá pra direita, né? Vou fazer um movimento ofensivo só pra ver se eu acho alguém. Eu tenho que atacar com eles aqui, ó. Ó, o um tá indo pra cima ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Tamo bem. Tamo muito bem. Beleza. Não tem ninguém. É, a gente tá dando voltas, né? A gente vai ter que localizar eles. Tá, ó. Ativou o sniper e a gente não tá na mira. O que que eu vou fazer? É, eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem. 30 segundinhos. Beleza. Tem mais dois ainda, né? Tomou. Beleza. Agora, onde é que tá esse sniper, cara? Ai, mano. Nem ferrando, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Só eliminar. Vai, elimina ele. Elimina ele, calabreso! Vou ficar aqui, ó. Caso ele... Boa. Porque caso ele tentasse atacar alguém, ia em mim, entendeu? Mesmo caído, dá pra fazer a diferença, galera. Eu bobei, né? Eu deveria ter ido pra cima dele, mas eu achei que ele ia... Sei lá. Não sei o que ele ia fazer. Mas pegamos o MVP, 12 pontinhos. Estamos no Tubarão Soberano 5. Eu falei que agora ia, galera. Agora ia. A gente pegou um time bom, fiz boa jogada de sniper. Quer dizer, eu não dei bons tiros de sniper, na verdade. Só finalizei alguém que tava caído já, não precisava disso. E depois, no final ali, eu poderia ter feito outra jogada, mas... Tá bom. A gente tava em 3 contra 1. A gente tem que fazer... Tem que... Tem que atacar, entendeu? Tem que atacar. Vamos ver, galera. Médico e sniper. Abelhinha. Abelhinha. Eu posso ir de um veterano legal aqui, né? Mestre do Tempo. Mestre do Tempo que trocou pra médico. A gente tenta fazer um negócio mais isolado, tá? Vamos ver como é que vai ser. O poder do Mestre do Tempo volta em 20, enquanto o restante é em 5, né? Vamos esperar um pouquinho. O jogo tá dando umas travadinhas, né? Eu não sei por que que isso acontece, mas tudo bem. O 3 é o médico, então a gente tem que ficar jogando junto. Tem que jogar junto. Bom. Como não tem ninguém atrás... Tá, beleza. O... Assim, o mais... O que o médico tá fazendo aí, amigo? Médico, não tem que fazer task, não, médico! Não tem que fazer task, não! Nossa, mano... O que o sniper tá indo tão pra frente, cara? Bom, deixa ele, né? Mano, o médico tá andando muito devagar, não tá, não? Acho que ele tá lagado, cara. Ih, rapaz, acho que ele tá lagado. Acho que ele tá lagado, mesmo. O que o sniper tava lutando? Ah, meu Deus do céu, cara. Pra entender porquê, né? Não é ele. Toma. Deixa eu ficar esperto aqui. Aqui eu me ferrei. Nossa senhora, cara! Ô, que susto, amigo. Finalizou. Pior que eu não tenho... Eu não tenho um ataque. Aqui ferrou. Aqui ferrou. Tá. Eliminei um. Vou esperar um pouquinho, né? Finalizar ele. Posso esperar um pouquinho? Porque eu tenho o... Eu vou ter o poder. Vamos lá, vou tentar. Toma. E volto no tempo ainda, ó. Toma. Ih. Será que eu deixo ele aqui? Vou finalizar mesmo. Mano. Ai, o que eu fiz na primeira jogada de Mestre do Tempo, cara? A primeira hora que eu ativei ali o poder, eu voltei pra fora do mapa, cara. Mas assim, deu certo. Deu certo, né? Acabou dando certo. Pior que foi engraçado, tá? Foi engraçado. E temos mais um MVP. Mano, e gostei muito dessa jogada no final contra o cara ali. Eu reparei que tava com uma abelha. Atacou o médico. O médico... Acho que... Não... Não... Não precisava estar na minha frente, mas tudo bem. Consegui derrubar um, né? Protegiu o ataque. E beleza. Só não sabia o que ele era. Só que pelo menos ele não era Mestre do Tempo ou alguma coisa assim. Não voltou. E aí ficou só a abelha. Show de bola, mano. Tamo... Tamo pegando jeito? Tamo pegando jeito. Vamos lá. Mestre do Tempo... Eu não posso escolher um médico aqui, cara. Camaleão. Acho que agora eu consigo fazer uma jogada de camaleão, né? Se bem que eu não fiz uma jogada de ninja. Dois Mestres do Tempo? Será? Eu vou de veterano. Depois eu vou de médico. Mano, aí eu só vou pra cima. Vou refletir nos ataques, né? Bom, vamos esperar um pouquinho aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? Ixi, tomou, hein? Como que eu caí? Não saiu! Eu... Mano, eu cliquei, tá? Ah, mano, tô muito triste, cara. Ah, mano, eu cliquei. Se vocês voltarem, vocês vão ver que eu cliquei, mano. Como que não foi? Nossa, eu entrei aqui, mano. Eu ia começar a refletir ataque. Blau, blau, blau. Ô, louco, mano. Não, 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 não. Isso aí eu não sei o que foi. Porque eu cliquei. Eu tenho certeza que cliquei. Quer saber? Vou de veterano de novo, cara. Porque agora eu fiquei triste. Fiquei triste com aquele acontecimento. Fiquei muito triste. Então agora eu vou de veterano. Vai ter um samurai. Legal, tá? Legal, bastante proteção, pelo menos pra mim, se eu ficar junto com ele. E temos o mestre do tempo ali, que se caso for morto e tiver habilidade, ele volta, né? Vamos lá. Eu já vou pra cima. Eu já vou pra cima. Aqui é poucas ideias. Não foi do meu time, não, né? Não. Tá, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Pode voltar, pode voltar, galera. Pode voltar. Tá tranquilo, vamos voltar. Ali não tem nada. Não tem nada. Número 3. Não tem nada. A galera desceu. Vamos pra cima. Ai, eu não vi o peixe, cara. Eu não vi o peixe. Eu achei que a gente não ia tomar. Achei que a gente não ia tomar, cara. Eu nem vi, na verdade. Eu achei que ele não tinha soltado. Mano, será que esse cara vai fazer milagre? Não, eu vou pra próxima. E vou jogar de veterano. Bom, e olhando agora, galera, eu não deveria ter ativado só o escudo naquele momento. E sim, ter ido pra cima da pessoa ativando o poder do veterano, né? Eu vou tentar manter isso na minha cabeça, porque a gente joga no automático, né? Vou tentar controlar agora pra eu ir pra cima com o escudo. E continuar indo pra cima com a habilidade do veterano, tá? Inclusive, eu vou fazer isso agora de começo. Lá vai pro ataque. Toma. Como? Ah, não, 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 não. Entrou em cooldown. Entrou em cooldown. Como que eu tomei? Tá em cooldown. Ah, galera, tá muito estranho isso aí, cara. Tá muito estranho. Alguma coisa. Não sei se aconteceu alguma coisa com a função. Não sei o que foi feito aqui, mas... Que nem eu falei. Nossa, o cara defendeu os dois ataques, mano. Jogou muito. Ativou o alerta. Era pra ter refletido os ataques. E não refletiu. Eu morri instantaneamente. Não faz... Ah, mano, eu tô muito bolado. Então, será que na primeira aconteceu a mesma coisa? Nossa, tomou. É. Será que na primeira aconteceu a mesma coisa? E agora eu tô bolado, sabe por quê? Porque eu descobri isso aqui, ó. Eu tô aqui na... Na cinco partidas. Preciso ganhar três. Essa é a segunda que eu vou perder, cara. Mano, a última vez que eu vou jogar de veterano. E aí eu vou... Falar pra vocês se devem jogar ou não. Ah, eu tô muito triste, galera. Tô muito triste, mano. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu posso usar aqui. Acho que não, né? Acho que eu vou ficar aqui na botinha mesmo. Ai, cara. Tipo... Ai, rinite desgranhenta. Muito... Ó, conjurador. Caramba. Nossa, verdade. Será que eu não posso ativar o alerta enquanto o escudo tá ativado? Será que não dá pra saber, né? Vou ficar aqui que o range do sniper não pegou. O outro aqui, logicamente, tá parado. Ah, quer ver que ele não escolheu, então? Bom, só se eu avançar com o alerta, né? É muito estranho, cara. Eu ter morrido daquele jeito lá foi muito estranho. Eita, peraí. Desligou meu fone agora que eu percebi. Calma. O 1 tá ali embaixo, então eu acho que... Consigo fazer dança? Consigo fazer dança. Fazer enquanto isso. Bom, mas eu quero atacar, mano. Como os dois vão ficar mais parados ali, eu acho que eu vou pra cima, viu? Não vou ficar esperando eles, não. Porque eles vão ficar parados, tipo, não tá jogando. Não gosto de jogar desse jeito. Ó, e tão morrendo. Calma, preciso... Eliminou dois. Quero que ele tenha caído no nosso time lá, né? Eu já sei que talvez o que eu faço aqui, então. Dá umas travadinhas no jogo, que isso daí me assusta, viu? Mano, o rosa tá eliminando geral, cara. Ah, não. Tinha sido eliminado. Foi eliminado, na verdade. Ih, será que eu tô chegando perto? Opa. 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 Calma. Eliminei um, né? A gente se matou, cara. Ai, que safado. Esqueci da possibilidade do mestre do tempo, cara. É, a gente perdeu a terceira aqui. Não fiquei feliz com esses dois que estavam no meu time. Muito parados. A gente tem que atacar. Não adianta ficar esperando. Ai, mas tá bom. É, agora funcionou o alerta, galera. Aqui é a habilidade do veterano. Mas aquela hora lá foi muito estranho. Ativou e eu morri instantaneamente. Eu acho que isso aí, pra mim, não existe. Perdi lá a promoção, mas tá ótimo. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. Tchau. 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 Tchau.